E aí, pessoal, vamos falar um pouco mais a respeito das condutas vedadas, falando agora a respeito daquelas que começam a partir de três meses anteriores do pleito. Então, o inciso quinto vai falar a respeito de nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex-ofício, de ofício, remover, transferir, exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos três meses que o antecedem até a posse, aí também é até a posse, sob pena de nulidade de pleno direito. Então, veja, se você dá cargos ou se você tira cargos, isso é conduta vedada nos três meses antes do pleito até a posse. Basicamente é isso. Lembrando, deve ser interpretado esse inciso de maneira restrita, lido de maneira restritiva ou sob o critério da legalidade estrita. Então, se você pensar, por exemplo, se você dá início ao concurso público, a posse nos cargos públicos, ela é lícita. Permanece lícito, então, realizar os concursos públicos. E aí, posse nos concursos públicos também é lícita. Ou, entrar em exercício se a nomeação for anterior aos três meses. Então, poderia nomear, no caso, ou melhor, poderia abrir o concurso público dentro dos três meses, poderia tomar posse dentro dos vencedores do concurso dentro desses três meses e poderiam ser nomeados antes desses três meses. E a própria justiça eleitoral, ela poderia declarar a nulidade do ato e determinar a reintegração. Por quê? Se você pratica esse ato administrativo enquanto gestor dentro das condutas vedadas, não é só uma conduta vedada que vai ter um impacto na sua campanha eleitoral. Vai ser objeto de representação e aí você vai ser punido com multa, com a cessação de registro do diploma. Mas, também, se você nomeou determinado funcionário visando exclusivamente se beneficiar do potencial voto dele, o voto da família dele, essa nomeação entende que também ela não está sendo feita em nome do interesse público, entende que tem aí também um desvio de finalidade desse ato administrativo, então ele é nulo e a própria justiça eleitoral, que é quem vai averiguar as circunstâncias do caso, pode declarar a nulidade desse ato e determinar a reintegração do funcionário naquela função anterior. Então, essa é a hipótese do inciso quinto. Algumas ressalvas a esse inciso. Vamos lá. Nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções em confiança. Porque se entende que aí nesse caso, já que foi nomeado sem concurso, já que não é aquela nomeação mais estrita, então também poderia dispensar. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou dos Conselhos de Contas e dos órgãos de presidência da República. Nomeação apenas, hein? Nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo, como a gente falou. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com pressa e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Ou seja, também não pode, por um motivo eleitoral, você vedar uma contratação ou nomeação que seja necessária em determinado momento. Ou seja, num serviço público essencial. Pode ainda haver a transferência ou remoção de ofício de militares, policiais civis ou agentes penitenciários. Porque aí a gente entende que as circunstâncias da própria profissão exigem que, às vezes, essa transferência seja urgente. Vamos pensar aí no caso de uma operação militar que tem que ser feita. Você tem que fazer uma transferência de militares imediatamente. Um motivo eleitoral não pode suspender a legalidade desse ato. policiais, agentes penitenciários, a gente pensando no contexto da ameaça e tudo mais. Se é preciso fazer a transferência, tem que ser feito na hora. Não pode ponderar o valor eleitoral em virtude disso. Outras hipóteses. Realizar transferência voluntária de recursos da União, dos Estados e Municípios, e dos Estados a um dos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito. Ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado. E os destinados a atender situações de emergência ou calamidade pública. Então, vejam, essa linha A, ela trata especificamente de transferências entre Estados, União e Municípios. Por quê? Imagina que você é um governador. Você vai numa... Três meses antes, você vai em determinada cidade e fala assim, olha só, eu vou distribuir, vou jorrar dinheiro aqui para vocês mediante a transferência da conta do Estado para o Município. Não só isso aí é nulo, porque você está com um desvio claro de finalidade do ato administrativo, mas também você tem que ser punido por isso, porque na verdade você está comprando ali uma cidade, está comprando os votos de uma cidade inteira. Salvo nos casos de calamidade pública e situações de emergência. Poderia até se investigar, né, se nesse caso que a gente está vivendo atualmente, seria uma dessas formas em que as transferências seriam possíveis e listas. Mas aí, claro, tem que fazer toda uma ponderação de quais as circunstâncias do ato, né, se aquele dinheiro está sendo direcionado também para o combate da Covid-19, se está tendo toda aquela destinação, aquela finalidade adequada do ato administrativo. Ainda, o que isso significa? Por meio dessa linha, busca-se evitar o desequilíbrio pela demonstração de influência perante dos entes centrais. Ou seja, o prefeito falar também, posar ali do lado do governador e falar assim, olha só, sou amigo do governador, votem em mim, depois votem nele, que a gente vai trazer dinheiro do Estado para a União. Então, é só votando em mim, que sou amigo dele, que a gente vai conseguir trazer dinheiro aqui para a cidade. Então, claro, isso aí tem que ser vedado também, porque tem que ser caracterizado que a postura, tanto do prefeito quanto do governador, são cargos e não são pessoas. A linha B fala que, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, federais e estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração direta, indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade público a ser reconhecida pela justiça eleitoral. É o caso da chamada publicidade institucional. A propolação desenfreada dos sucessos administrativos. Não é preciso, aí nesse caso, nos três meses anteriores do pleito, provar que tem um intuito eleitoreiro. Então, se você ficar fazendo propaganda dos produtos e serviços da administração nos três meses antes do pleito, subintente-se, tem uma presunção euristando, que você está fazendo isso com o interesse eleitoreiro. E aí, o caso de destaque, é o uso dos sites da administração pública, de prefeituras, ou mesmo de algumas entidades públicas, para dar destaque a determinada personalidade que integra aquela administração e que é candidato. Então, vamos pensar assim no exemplo mais fácil. Um site de uma prefeitura, que coloca lá todo dia a foto do prefeito fazendo determinada coisa, descaracterizando a imagem dele enquanto gestor e ressaltando a imagem dele enquanto pessoa, enquanto candidato. Isso também é vedado. A linha C, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da justiça eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Bom, se em 2022 o presidente tenta fazer, três meses antes do pleito, tenta fazer um pronunciamento em horário nacional, ele vai estar incidindo em conduta vedada. Por quê? Além da propaganda gratuita, se ele tiver direito também a fazer um pronunciamento geral para toda a nação, é claro que ele vai estar com uma vantagem indevida pelos meios oficiais de comunicação. No artigo 75, a gente tem algumas outras hipóteses. Nos três meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Proíbe-se que fatos públicos, como a entrega de obras, se tornem um espetáculo com uma finalidade eleitoral. No artigo 77, no mesmo sentido, proíbe-se que o eleitor compareça, nos três meses antes, às inaugurações públicas. Então, ele não pode nem estar lá. A hipótese incide para todos os candidatos, independente deles terem contribuído ou não para aquela obra. Ele não pode aparecer na inauguração da obra pública, ainda que seja do poder executivo, que não tem nada a ver com a execução da obra. Porque, dessa forma, busca evitar que a pessoa se valorize por meio daquela obra que foi feita e que não deve ser fruto da personalidade dele, talvez como fruto da situação dele, mas não em favor da personalidade dele enquanto candidato. E aí, o que a gente tem como sanções das condutas vedadas? A primeira dela, a suspensão da conduta vedada, ou seja, o poder de polícia do magistrado eleitoral para suspender imediatamente aquela conduta. A multa no valor de 5 a 100 mil, o FIR, aquela unidade utilizada como base, que gira em torno de mil reais, então de 5 a 100 mil reais. Caçação de registros ou do diploma, que é aquela penalidade mais severa ainda, porque o registro ou diploma não tem preço. Então, caça-se o registro, se ainda não ocorreu o pleito, caça-se o diploma, se o diploma já foi entregue, se o candidato já venceu as eleições efetivamente. E aí, como que a gente afere? Qual dessas sanções é cabível? Aplica-se o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, em razão da potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. Então, quanto mais grave for a sanção, maior tem que ser a pena. Se for um pequeno dano ao bem jurídico, ou seja, se afetou pouco nas eleições, a aplicação é a da multa. Se houve uma grande afetação ao bem jurídico, vamos pensar em um pronunciamento presidencial para toda a nação durante, sei lá, uma hora em cadeia nacional. Nos três meses anteriores do pleito, claro que isso aí vai ter um efeito enorme numa eleição. E aí, a aplicação da multa somada à cassação do registro ou do diploma. Com a decisão transitada em julgado, no caso das condutas vedadas, acontece ainda, não por conta da lei eleitoral, mas por conta da lei complementar número 64 de 90, a incidência reflexa da inelegibilidade por oito anos. Esse é o prazo comum, depois da lei da ficha limpa, que a inelegibilidade vai durar oito anos. Então, com o trânsito em julgado, isso é importante, não é a segunda instância, trânsito em julgado ou proferida em órgão colegiado, há ainda a pena reflexa da inelegibilidade por oito anos. Trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado, ou seja, precisa ser tribunal regional ou TSE. Então, isso é o que a gente tinha para falar um pouco a respeito das condutas vedadas. TSE. TSE. TSE.